Tá, biblioteca. Agora a gente conseguiria vir aqui. A gente pegou uma chave, né? Destrancamos a porta. É o carinha do começo, não é? Ele sobreviveu, então? Eu falando que ele morre. Mentira, fake news. Tá bem, cara. Ok, acho que ele morre, sim. Taca a luz, taca a luz. Eu só sei que há algo mais. Meu Deus do céu. Uma coisa de bicho que já tem assim logo. Como é que a gente ganha de um negócio desse? Deixa eu ver. A gente tem... Não tem como a gente entrar por outro lugar na biblioteca, né? Não tem como a gente entrar por outro lugar. Não há nada para nós aqui. Eu acho que eles só devem ser um pouco mais resistentes do que o normal. Há algo mais a fazer aqui. Não há nada para nós aqui. Não há nada para nós aqui. Não há nada para nós aqui. Esse armário também está trancado. Ah, o Josh... O Josh, olha... O Stan ia ser bom aqui. Voltar e pegar o Stan. Meu Deus do céu. Ficou travado. Não há nada para nós aqui. Então esse senso dele aqui de ter item por perto não funciona de item... É, que estejam dentro do... De armários, eu imagino. Temos que encontrar a chave para a biblioteca. Temos que encontrar a chave para a biblioteca. Com qualquer outro a gente não consegue explorar tudo porque falta... Alguns armários, por exemplo. Nossa, ele está muito morrendo. Ah, mentira que ele não abre. Eu voltei à toa. Até aí, eu gastei muito só à toa, né? Que eu podia fazer isso daí para matar os bichos. Até aí, eu gastei muito só à toa, né? Não há nada para nós aqui. Não há nada para nós aqui. Nossa, tem que ser bastão para abrir, é isso? Nossa, é sério que tem que ser bastão? A gente está batendo ali com um pedaço de metal também, não serve não? Mesma coisa. O que é isso? O pedaço de papel é que foi encoberto. Precisamos de uma fonte de luz para ler isso. É a outra sala que a gente acabou de passar. Tem algo mais a fazer aqui. Tem algo mais a fazer aqui. Tem algo mais a fazer aqui. São bichos rubros Isso funciona? Going paper A vida eterna é possível. Teve um impacto devastador. Suas descobertas contradizem totalmente as teorias do Dr. Leon Konsenberg. E eu espero uma reação desfavorável do conselho. Vocês têm detratores perigosos que temem que sua pesquisa é imoral. E que suja a reputação de toda a comunidade científica. Eu analisei o arquivo. Sua teoria certamente vai contra a primeira lei da ética médica. Você compreende que sem a sustentação de uma boa reputação. Ela não terá outro destino a não ser cair no esquecimento. E infelizmente ela não tem influência o suficiente para impedir. Você pode encontrar a salvação fora da comunidade científica. Você sabe. Eu temo que as sanções possam mesmo ser tomadas contra você. E eu não posso lhe aconselhar um lugar de confiança o suficiente para colocar o seu trabalho em um lugar seguro. De seu sempre sincero e fiel amigo Walt Carradine. Não tem mais nada para a gente ver aqui agora. Eu sei que há algo mais. A biblioteca agora. Computadores. O que é isso? Um documento. O destino mais uma vez atinge a família Friedman. A comunidade está de luto com a morte do Leonard Friedman. Mais do que um cidadão, a cidade perdeu um brilhante consciente e dinâmico pesquisador. Leonard trabalhou para avançar a obra da fraternidade. Não recuando perante nenhum obstáculo. A comunidade científica, apesar de suas diferenças com o Duo, admitiu que... Ele estava entre aqueles que poderiam nos ajudar a avançar em passos gigantescos. Como todos os acontecimentos que envolvem esta em comum família. A morte de Leonard Friedman continua um enigma. Apesar de ser um bom piloto, Leonard perdeu o controle do seu avião antes de cair no mar. Seu irmão gêmeo, Herbert, o único sobrevivente desse terrível acidente, foi resgatado em mar aberto próximo de Long Asland. Mais um save. Nossa, a gente está com bastante save aqui, hein? Quatro saves. Eu sei que há algo mais. Deixa eu ver. A gente consegue quebrar essas janelas? Imagina quebrar essas janelão aqui. Ficar com um bastão aqui, por via de dúvidas. Estou positivo que ainda há algo mais. Aqui. Aqui? Não. Ai, meu Deus. A escala está quebrada. Olha ele aí. Por que você ainda está aqui? Por que você não está em casa? Mas, senhor, existem essas criaturas estranhas. Aqui na escola? Sim, na edição de ofício também. Temos que fazer algo. Kenny desapareceu. O Sr. Walden está aqui. Meu Deus, você está muito atrasado dos áudios. O Sr. Walden está aqui na janela. Ele vai deixar você sair. Eu vou dizer que você está vindo. E não deixe de me ver você até amanhã. Eu vou cuidar de todos os criaturas. O melhor que você pode fazer agora é sair dele. O senhor está aqui. Não vê o cara falando ali, ele... Creatures. Tá mais engraçado isso daqui do que... Tenso, meu Deus. Ai, ficou de noite agora. Agora a coisa fica séria. Ai, meu Deus. Zelador, a gente tem que ir até o zelador agora A vegetação é realmente muito estranha Especialmente as árvores Mas dois carregadores apareceram E nós descobrimos um cadáver retalhado Os nativos estão assustados E querem abandonar a ilha No entanto, eu acredito que nós estamos alcançando o nosso objetivo A flora está evoluindo paralelamente Ao nosso progresso, o que é difícil Tanto física como moralmente Estranhamente a fauna É pra baixo A fauna Está se tornando rarefeita A atmosfera é plúmbia E o silêncio pesado Os espécimes encontrados aqui e a geologia Mostram que essa ilha foi isolada do mundo E seguiu um desenvolvimento ecológico paralelo Nos últimos 3 mil anos Mas este período de tempo não seria suficiente para provocar mudanças tão brutais Isso levaria milhões de anos Alguma coisa acelerou A evolução das espécies e do ecossistema Eu quero descobrir o que foi Temos uma pista Substância negra em putrefação Que aparece durante a noite na vegetação Para se ser cada vez mais predominante À medida que avançamos para o norte Os vestígios indicam que esta pode ser De uma planta tubercular Amanhã nós devemos alcançar o pico do vulcão O solo é friável Nessa parte da ilha O que deveria facilitar as nossas análises do subsolo Leonard Friedman diário de viagem de 1895 Meu Deus Tá, então agora a gente... Eita, está tremendo tudo Não existe nada para nós aqui Não há nada para nós aqui Não existe nada para nós aqui Não existe nada para nós aqui Onde está o restaurante? Ok, estou com você. Ok, não vou para qualquer lugar. Sr. Garrison, você está lá? Onde está? Estou positivo que ainda tem alguma coisa. Que horroroso! Eu só sei que há outra coisa. Eu preciso de um jogador de tape. O que? É a Miss Wixen. Nossa, parece que ela está ficando louco na enfermaria. Podemos acelerar e ajudar ela. Não há nada além disso. Eu apenas sei que há outra coisa. Outro lado! Estão passando no cilindro! Eu sei que há outra coisa! Outro lado! Ah! Fica aqui! Ele está para cima de você. Não há nada para nós aqui. Não há nada para fazer aqui. Vá para o inferno! Ah, isso sobe. Não há nada para fazer aqui. Meu Deus, corre! Ai, mas brotou bicho aqui. Se eu vim aqui para a enfermaria direto, a gente consegue? Ai, está aberto. Espero que tenha item de cura aqui. Acho que eu vou morrer. Não! Só os vacilos, velho. Só os vacilos. E pior que ele estava com as armas lá. Ou seja, a gente não vai conseguir pegar os itens. Ah, é basicamente game over, mano. A gente perdeu um personagem que estava com os itens bons. Imagina para conseguir recuperar com os outros. Não tem como, não. Mais fácil a gente já download aqui. Meu Deus, Stan. Saiu correndo por quê? Ajuda aí. Vá para o inferno! Ah! Isso se faz com isso. Yo, yo, qual é o seu problema, cara? Pior que esse bicho fica spawnando. Mano, esses bichos gostam do Josh. Mano, você tem que relaxar. Pelo andar de cima. Vamos para o andar de cima. Parece. Esse canto aqui não tem nada, mano. É sério. Perdemos a vida aqui à toa. Achei! Agora já era. Ficamos lento. O que é isso? Há algo mais a fazer aqui. Será que eu deixo com ele? Não sei. Há nada por nós aqui. Quem é isso? Eu não estou ouvindo nada para a luz da luz. Ah, isso sobe. Não assim. Esse... Double kill. Meu Deus do céu. Que horror. Ah... Help! Oh, Deus do céu. Alguém, por favor, ajuda. Alguém? 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 É um uso. Não, não. Vai ter que matar o Boss mesmo. Não tem outra opção. Vai ter que matar o Boss mesmo. Mas não tem outra opção. Será que vale a pena eu salvar o jogo? Porque... A gente perdeu muita vida. A gente perdeu muito, muito tudo, na verdade. Bom, como a gente vai salvar em outro slot, eu acho que não tem problema. Não tem problema não. Morreu! Essa porta deve estar trancada. Você não abre? Ele não abre. Não há nada para nós aqui. Quem é isso? Não estou abrindo até que as luzes se torne. Ok, estou com você. Ok, eu não vou para nenhum lugar. Doce. Zero de munição. É nessa sala do refeitório. Não pode ser aberta sem uma ferramenta. Era ali, sim. Ela me dizia o que fazer. Não! Troca o negócio ali. Eu apertei aqui, olha. Agora ele troca, né? Nossa senhora, aí ferrou. Aí lascou tudo. Tem um puzzle pra fazer junto. Meu Deus. Em cima, em cima. Oh... Stan! Não! Olha o desperdício de munição. A gente não vai conseguir passar disso aqui não. A gente vai ficar preso aqui. Como é que eu mato esse bicho? Mano, como é que o bicho não morreu com dois tiros de shotgun? Que que é isso? Como assim? O bicho tá roubando. Agora acho que foi, hein? Acho que vai spawnar mais bicho. Cadê os vermelhos? Aqui. Foi. Ah, ou eu podia fazer isso daí. Acho que os bichos iam morrer. Lá no... Daquela sala. Ai meu Deus. Aí, olha desse daí. Oh, caramba. Escolhas, né? Ações. Será que o bicho morreria mesmo? Nossa, agora eu tô bem encocado com isso. Talvez eu poderia até... Ir ali e voltar, né? Ver no que que vai dar. Eu sou o Kenny. Você não sabe onde ele está, né? Kenny... Oh, outro. O que você quer dizer, outro? Kenny? Herbert? Herbert? O maníaco que tirou o Kenny? O que é Leonard? Ele quer sair. Não tem jeito de... Ah, ela perdeu sua mente. Quanto é o que está acontecendo? Eu já vi esse carro de mão 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 em algum lugar antes. Tchau, tchau. Vamos começar uma conversa com ele hoje. Pode ser que você descubra mais coisas, Herbert. Acabou. Não há nada para nós aqui. Mas a gente conseguiu passar. Eu, por um momento, achei que eu, né, não ia conseguir. Mas agora eu tô sem munição nenhuma. Calma, tem que pegar as armas, né, senão... Bom, eu acho que eu vou deixar pra gente fazer isso daqui na próxima live. Pra falar a verdade. Fiquei, meu Deus do céu. Depois desse... Tudo que aconteceu... Tá, eu perdi a administração. Agora a gente pode ir naquela parte que... Que a gente não conseguia entrar. Agora a gente vai entrar lá e vai pegar mais alguma coisa. Então, vambora. Eu preciso ir até aquela sala que tem os arquivos. Meu Deus. A escada está quebrada. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus. Tá tudo quebrado os negócios. Ó, a escada principal tá quebrada. Eu tenho que ir pela aquela segunda escadaria. Onde que era? Era aqui. Eu tô no lugar certo. Nossa, por coincidência. A revista Professores. Tá, achei que ia ter alguma coisa a mais escrita. Não tem nada. Tá, não tenha bicho. Por favor. Caraca, mano. Eu consegui chegar direto no objetivo. Que loucura. A porta está emperrada. Eu não consigo abri-la. Eu tenho que empurrar mais um pouco. Tá, calma aí. Aqui. 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 Agora vai. Caramba. Essas fotos foram tiradas quando a escola estava sendo construída abaixo de nós. Ah, pera. Estou falando construída. Abaixo de nós, aporões por toda parte. Aqui é um rolo de filme que diz arquivo 23. Cadê o Josh nessas horas para eu saber se tem coisa? Vamos verificar o ofício. Que office? Que escritório? Andar debaixo? Onde que tinha um projetor de filme? Eu realmente não me lembro, não. Mano, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente só está aqui, ó. Refeitório, enfermaria, sala de aula, prédio de administração e a biblioteca. Ainda tem dormitórios, o anfiteatro e o ginásio para a gente ir. E ainda vai ter provavelmente essas partes debaixo da escola. Meu Deus. A porta parece estar trancada. A gente não vê nessa porta ainda? Não. A gente não consegue entrar de nenhum lado. Eu tenho fita também. Eu tenho rolo de filme. Onde que eu vou usar isso? Eu não lembro, não. Fita adesiva. Arame para abrir coisa. Chave de feina também é para abrir, né? Um kit médico. Deixa eu deixar ela com o bastão de beisebol. Onde? Onde? Eu não deveria. Mas qual é a diferença? Obrigada. Aqui. Ei, não vá! Ei, não vá! Ei, não vá! Ei, não vá! Ei, não vá!